Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Suave, sou advogado e hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante pertinente, é contrato de gaveta. O que é um contrato de gaveta? Na compra de um imóvel, muita gente está usando essa prática, até mesmo na compra de um veículo, né? Então as pessoas estão fazendo um contrato de gaveta. Mas e aí? Esse contrato de gaveta ele vale só entre as partes? Ele vale para outras pessoas? O erga homens, né? Que a gente diz no direito, que gera publicidade para todas as pessoas. Será que isso é verdade? Nós vamos falar de tudo isso agora. Antes disso, eu queria pedir você que se inscreva no meu canal, que toda semana a gente tem vídeos bastante explicativo para todos vocês. Vamos lá, não tem como a gente falar sobre o contrato de gaveta na compra de imóveis sem antes dizer o que é o contrato de gaveta. Tem muita gente que confunde esse contrato de gaveta. Esse contrato de gaveta pode ser feito no escritório de contabilidade, escritório de advogacia, você mesmo pode fazer esse contrato. No cartório, por exemplo, você pode fazer esse contrato. Para você ter uma ideia, esse contrato pode ser feito até no papel de pão, vamos dizer assim, né? Basta que você coloque ali as informações, duas pessoas assinam, você pode até reconhecer firma, sem problema nenhum. Tem algumas pessoas que acham que feito no cartório tem mais validade do que feito em outro lugar. Na verdade, é a mesma validade, tá bom? Mas vamos lá, vamos citar aqui um exemplo, que João, ele comprou um apartamento financiado, né? Para pagar em 30 anos, né? E ele quer vender. Ele mora ali 5 anos, veja bem, ele deve ainda 25 anos ainda desse apartamento. Então, José fala assim, ah, eu vou passar esse financiamento para frente, eu vou vender isso. Vamos supor que ele perdeu o emprego, ou ele quer um apartamento maior, enfim, isso não interessa. E ele oferece esse apartamento para João. Veja bem, o financiamento está em nome de José. José vai passar esse financiamento com o contrato de gaveta para José. Só que o banco, ele não foi avisado, ele não anuiu, ele não permitiu essa negociação. Então, José faz um contrato de gaveta, reconheceu firma e tudo certinho, bonitinho, com o João. O João vem morar num apartamento, se incumbindo ali de pagar as prestações, né? Desses últimos 25 anos. Mas e aí? Se João vir morar nesse apartamento e ele não pagar essas parcelas, o banco, ele vai executar quem na justiça? José ou João? Vai executar José. Por quê? Não foram até o banco, o banco não anuiu, ele não sabe de nada. Aquele contrato que existe, né? De financiamento, está em nome de José. Esse contrato de gaveta que José e João fizeram vale só para os dois, né? Como eu disse, ele não é erga-homes, né? Ele é entre os dois ali. Então, o banco não sabe de nada. O banco, se não pagar, se João não pagar as prestações do apartamento, vai pedir, sim, a ordem de despejo ali e vai retomar para si aquele imóvel. E aí, como eu disse, aquele contrato vai valer entre os dois, né? Aí José e João que se acertem ali na justiça. Mas, note que responsabilidade grande. As pessoas acham que esse contrato, ele vale para isso. Na verdade, não vale. Eu vou citar aqui um exemplo bem claro para vocês entenderem. Vamos trocar agora, né? Vamos dizer que João financiou um carro, né? Em 36 parcelas. Aí, João paga ali 10 parcelas e ele passa esse veículo para José. Naquela mesma situação, o contrato de gaveta. Mas o Detran, ele não sabe dessa negociação, não, tá? Esse contrato foi feito ali entre João e José, tá? Vamos dizer que esse José seja um playboy, né? Foi lá, rebaixou o carro, colocou película, né? E colocou o xenão, né? Como se diz, e vai passando. Chega num posto da polícia rodoviária, a polícia rodoviária para esse José. Documenta o veículo e tal. Essas multas, pessoal, eu citei por que essas multas? Porque essas multas aí, ela não é de responsabilidade do condutor, e sim do proprietário do veículo. Vocês têm que ficar atentos a isso, que existem multas que são de responsabilidade do proprietário e multas de responsabilidade do condutor. Então, como eu disse, o Detran não está sabendo de nada da negociação de José e João. Fizeram o contrato de gaveta, tá? Lembra lá de trás o problema? Pois é, fizeram o contrato de gaveta e a polícia parou aí o José. Essas multas de xenão, carro rebaixado, película, enfim, ela é de quem? Responsabilidade do proprietário. Lá no Detran, quem é o proprietário do veículo cadastrado é o João. José fez um contratinho de gaveta lá, mas se José chegar ali com aquele contrato que ele tem no porta-luvo, vamos supor que José seja um cara honesto e ele fala assim, ô, seu policial, eu tenho aqui um contrato que eu me responsabilizo por essas multas. Toda a responsabilidade do carro é minha. O policial vai multar quem, você acha? José ou João? Aquele contrato não vai valer, tá? Como eu disse, vai valer só para os dois, né? José e João. O policial, ele vai fazer a multa aí e essas multas vão ser descontadas os pontos da carteira do João. Veja bem que João já vendeu o carro, já comprou outro, ele tem ali, né, um contrato de gaveta, mas aquele contrato de gaveta não vale, tá certo, pessoal? As multas serão do João. É claro, pessoal, que o policial tem que fazer o trabalho dele, o que está na lei. Claro, se João, ele se sentir ali lesado, né, e falar que aquelas multas não são dele, na mente dele, e achar que não é dele, ele pode recorrer ao judiciário, né? Ele vai contratar um advogado, ele vai entrar com a ação. Se o juiz entender que aquele contrato de gaveta é válido, pode ser sim tirado, mas veja bem a dor de cabeça, né? Mas e aí, como que é para fazer, o que tem que ser feito para isso ficar legal diante da lei? Tanto no financiamento do veículo, como do apartamento. É simples, pessoal. Comprador e vendedor se dirigirem, né, até a instituição ali, e pedir que esse financiamento vai passar agora para o novo comprador, né? Esse apartamento será reavaliado e ele será refinanciado para o outro comprador. Aí sim, vai gerar a publicidade, né, o erga-homens, né, vai gerar uma matrícula, e etc., uma nova escritura. Aí sim, o novo comprador responde por todas as responsabilidades e penalidades. Pessoal, um forte abraço a todos vocês e fiquem todos com Deus!